E vem chegando, ô malvada Ela só quer soca Sim тобой Mas a dança Não podem escutar Não podem escutar Initiar Me levou lá, vai ser pá, 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 pá Nessa malvada Chama as amiguinhas Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gassada, cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas Que gassada, cachorrada Sequência de botadona Na rabada, essa malvada Sequência de botadona Na rabada, essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e evolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e evolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e bolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e bolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Vai ser pá, 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 pá